Amigo, muita coisa aconteceu da primeira temporada até aqui, né? Muita coisa. Sim. Mas eu quero saber sobre o assalto. Aquele babado do assalto. Nossa, a câmera já começou super leve, né? Eu já comecei. Não, eu já comecei, porque já estamos com quantas pessoas vão aí conosco? 260 mil. 260 mil pessoas assistindo a gente. Chocada, gente. Não, ó, eu queria dizer que os fãs de vocês são, assim, surreais. Gente, eles mandam girar sol todo dia aqui, amigo. Todo dia tem girar sol aqui. Todo episódio, juro. Muito fofo. Eu não troco eles por milhões nenhum. Os meus também são lindos. Aquela blog. Tá, o que você quer saber sobre o assalto? Amigo, então, conta o babado, assim, contextualiza. Porque achou, né? Sim. Achou, graças a Deus. Achou uma parte. Achou uma parte. Dia 17, agora é dia 17, né? Eu volto pra Lagoas porque tem ainda a... Como é que chama o negócio? A audiência com o juiz, o pessoal tá preso ainda. Eu parei de falar sobre isso porque foi uma coisa que machucou muito e mexeu muito comigo, né? Principalmente essa parada de você ter a sua casa invadida. E aí, com esse misto de emoções, aí as pessoas não acreditavam, tá? Diziam, tô... Pega aí, porra, cala a boca. Joga pra caralho no estúdio. Tem uns 25 mil pessoas aqui. Segura esse flash. Deixa eu dizer. Então, mexeu muito comigo essa parada. Mexeu com o Lucas também, acredito eu. Porque foi uma invasão, né? Então, dia 17 agora, eu já achava que tinha acabado tudo isso, mas dia 17 eu vou ficar cara a cara lá com essa galera que assaltou. Caraca! Eu já tinha botado pra correr isso dentro do meu coração porque... Ai, velho, não é sobre mim, foi sobre eles, né? E tá cara a cara com essas pessoas agora, mais uma vez, é muito desgastante. Eu acredito que ainda tem coisas que a polícia não passou nem pra gente e nem passou pra imprensa ainda, sabe? Eu acho que eles sabem muito mais coisas do que disseram. E aí, eu também não fico perguntando porque, na verdade, eu queria deletar toda essa história, né? Mas agora, dia 17, é que eu vou ter certeza, né? Eu acho que eles vão dizer mais coisas, né? Quem tava por trás de fato. Porque aquela história do Fantástico lá, daquele cara que tá lá, não me convenceu. Ficou um negócio meio embolado, sabe? Mas tudo bem. Eu disse, ai, canta pra subir. Não quero saber que Deus cuide disso e que a justiça seja feita. E parte das coisas foram recuperadas. Eu fiquei muito feliz porque, porra, trabalhei pra caramba pra ter essas coisas. Então, quando recuperaram, eu fiquei massa, né? Porque eu já ia embora do meu estado, o lugar que eu amo demais, né? Que a gente ralou muito pra ter o apartamento, pra ter as nossas coisinhas. Mas a polícia foi lá e deu um show, né? Prendeu gente, buscou, trouxe, né? E aí, mais uma vez, eu vou ter que estar lá. Eu lembro que na primeira temporada, você me falou que tinha as joias, os relógios e etc. E deixava no banco, lembra disso? Sim. Aí, quando aconteceu, eu falei assim, gente, não é possível, mas o Carlinho se deixava no banco. Sim. Que raiva. Nossa, amigo, eu fiquei indignada, eu fiquei com uma raiva. Eu te mandei mensagem, né? Eu te mandei uma mensagem. Eu te mandei uma mensagem, mas é porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Sim, total. Então, esse fato de você, principalmente, eu ajudo as pessoas, eu sou um cara do bem, eu faço as pessoas sorrirem. Então, você não acredita que, tipo, que tem alguém ali querendo tomar parte do que você conquistou pra você, né? Na sua cabeça, você, tipo assim, porra, faço minha parte, tô sempre incentivando as pessoas a doarem, né? A dividirem, né? Na minha cabeça, tipo, não, a galera, os bandidos, os bandidos não vai querer roubar um cara que veio de baixo, porra nenhuma, né? Então, mas é muito confuso. Carlinhos, é até engraçado fazer essa pergunta agora pro Carlinhos, porque, obviamente, que a gente, como parceiro, né? Como fomos casados por muito tempo, a gente sabe de tudo que aconteceu, né? A gente também não vai tapar o sol com a peneira. Só que existiu uma parte que a gente também acabou ouvindo muito, que machucou... Recorde? Recorde! Amigo, desculpa te interromper, mas é porque me mandaram o recorde. É recorde. Quanto, quanto? 330 mil? Uh! 330? 330 mil pessoas assistiram! Vamos chegar a 400 mil? Bora, galera! Hoje o programa tá só começando, chama todo mundo pra assistir! Deixa baixo, deixa baixo. Gente do céu! Amiga, só voltando aqui, vamos pro nosso recorde, vamos bater 400 mil hoje. A gente ouviu muita coisa falando sobre marketing, né? Ai, tudo é marketing, tudo é marketing. Eu queria saber como que você se sente. Em tudo que você faz, você vai pra uma esquina, ai, é marketing que o Carlinhos faz. Como é que você lida com tudo isso? Eu lido, tipo assim, eu penso assim, caramba, eu devo ser um grande mentiroso mesmo, né? Que toda a minha história sempre vai ser definida como alguém que quer biscoito na internet, né? Então, parece que tudo que eu construí lá atrás, tudo que a gente fez, aí muita gente faz. O que é que ele faz mesmo? Sabe? É tipo assim, a gente mostrou, fez as pessoas mostrarem a sua realidade, né? Hoje dá a galera mostrar a sua mãe que isso não existia, mostrar a sua casa pobre, mostrar a sua realidade, mostrar a sua vida. A construção da vila foi uma parada muito elaborada por mim e pelos moradores de lá, né? Foi uma coisa muito em conjunta, né? A vila onde eu morava, você mais que ninguém sabe disso, era todo mundo em guerra, todo mundo em briga. Eu disse, gente, peraí, vamos agora, vamos pegar o lado bom disso, do lado bom do brasileiro, do sofridor, mas que mesmo assim é feliz. E aí eu fico, caramba, eu devo ser um grande filho da puta mentiroso, porque assim, nada do que eu faça, né? É tipo, é real. É como se, tipo assim, na cabeça da galera que diz isso, não todos. É tipo, como se tudo que eu fizesse sempre fosse pra mim autopromover. Tipo assim, ele quer biscoito, caramba, graças a vocês, graças a galera, todos os dias, mesmo quando eu estou na baixa, não aparecendo nas mídias que não são minha, são 4 milhões de pessoas me assistindo todos os dias. Então, se isso é precisar estar toda hora biscoitando, não é. Só que eu sou um cara expansivo, eu sou intenso, eu aprendi a dividir a minha vida com a galera o tempo todo, porque eu divido absolutamente tudo. Então, não seria diferente, mas tem coisas que não é marketing mesmo, que tem coisas que a gente é nosso sentimento e que eu estou ali, já que eu apareço com vocês pra vender produtos pra vocês, então eu vou dividir com vocês também a parte que eu não estou legal, que eu estou bem. E isso é interessante, você dividir com as pessoas a sua realidade. Aí quando você divide algo real, não, ele está fazendo isso por marketing. Eu sei, é difícil acreditar em alguém dizendo, mostrando sentimentos, dizendo, esse sou eu, porque a maioria das pessoas camuflam isso, né? O medo que a galera tem de se constranger é absurdo. Eu acho que as pessoas têm mais medo de se expor ao ridículo ou de se fazerem vergonha do que ser presos, por exemplo. Sabe? Faça tudo, mas não se exponha. Não mostra fraqueza, né? Claro. O pessoal pensa. Tipo assim, lá na vila, quando a gente fez as pessoas mostrarem a sua casa, a sua realidade, pagarem de fingir ser o que não era, Nesse momento da minha vida, mesmo elas acreditando que é marketing ou não é marketing, eu estou abrindo meu coração e dizendo assim, esse sou eu aqui, eu não estou maluco, eu não estou surtado, eu estou só dividindo com vocês também como está sendo essa fase, tá? Porque todo mundo hoje em dia quer pagar de superado, a nova geração, tipo assim, caramba, se errou comigo, foda-se, eu vou quicar em outra pessoa, eu vou sentar, eu vou botar meu rabão e vou viver na noite. Não, não quero viver na noite, eu não tenho mais 16 anos, eu tenho 31 anos. Você entende? Eu não quero pagar de superado, de estar tudo bem. Aí muita gente chega pra mim e diz, mas você não é celebridade desse jeito, sabe? Você se expõe demais. Não, não sou celebridade mesmo. Não sou celebridade. Essa celebridade que vocês querem, que ficam aparecendo aí maravilhosas, fingindo, né? Terminei um relacionamento de 13 anos, tá bom. Ai, gente, tá tudo lindo, já estou superada, então assim, vou aparecer aqui sorrindo e fingindo pra vocês. Não. Então, se mostrar quem eu sou de fato é marketing, foda-se, então que seja, sabe? Eu vi que esses dias você postou mesmo, inclusive eu rachei da última tela que você falou assim, para de me pedir dinheiro. O como te pede muito dinheiro? Caramba, eu acho que é a coisa que mais me pede é dinheiro. É o Silvio Santos de internet, Carlinhos. E também assim, por um lado, eu nem culpo os seguidores. Eu culpo mais as pessoas que estão próximas a mim, que eu já ajudei, que eu já fiz a minha parte, sabe? Ficam me pedindo mais uma vez, como se eu fosse pai delas. E você ajuda uma vez, cara? É tipo assim, na cabeça dessas pessoas, você tem que ajudar sempre. Entendeu? Não, amor, já te ajudei, já foi, não tenho filho ainda. Então, os seguidores que vêm contar as histórias deles, que mandam ali, eles estão, tipo assim, atirando no escuro. Vai que não tem problema, afinal, eu apareço na rua, às vezes, dando um carro, contando a história de alguém. Não tem problema as pessoas contarem a história delas para mim. Sim. Mas tem gente que nem me segue, que nem gosta de mim, e faz, ai, manda um piques aí, numa facilidade, numa cara de pau. Não, caralho, me conta a sua história aqui, se for linda, se for emocionante, se conectar comigo, pode ter certeza. Que, às vezes, eu nem filmo mais como antes, ajudando. Eu faço muito mais coisa aqui, amor, sem nem filmar. Porque começou a se cobrar, né? Quanto mais o povo ajudava, o povo não entendia que não dá para ajudar todo mundo, né? Não dá para você chegar aqui, dar uma casa, dar um apartamento, não dá. E você sempre teve isso, quando o coração bate, você vai lá e ajuda. Mas que voz é essa? É a voz de Deus, Carlinhos, que fala, ajuda essa pessoa? Eu nem sei se, às vezes, Deus está no meio disso, entendeu? Na moral, eu nem sei se, às vezes, é Deus. Muitas vezes, eu me pergunto, quando eu vou ajudar alguém, caramba... Puta que pariu, viu? Galera, fala pra porra. Muitas vezes, quando eu vou ajudar alguém... O fone é melhor que concentra. É. Muitas vezes... Mas também, a altura é demais. Isso é meu doido, né? Também é impaciente. Ele já chega chegando. A gente já foi radialista, né? Então, é o seguinte, muitas das vezes que eu vou ajudar alguém, hoje eu me questiono mais. Eu estou fazendo isso porque o meu coração está pedindo? Ou eu estou com aquele sentimento, de novo, de culpa, porque eu era um cara muito pobre e não... E parece que eu tenho que estar sempre doando, porque é como se eu não tivesse merecimento daquilo. Sabe aquela sensação, tipo assim, não. Se eu era esse cara pobre, se eu morava nessa vila, se eu não tinha um real pra lanchar na escola, então eu tenho que estar sempre dividindo. Parece que o que eu conquisto pra mim, de alguma forma, tem que estar sempre dando ou dividindo com alguém, porque senão, na minha cabeça, tudo vai embora. Sabe? Tipo assim, caramba, você não é merecedor disso aqui. Então, divida com as pessoas o tempo todo. Aí, muitas vezes, eu fico, será que é Deus falando no meu coração? Ou será se é eu com medo de perder tudo e eu preciso estar nessa função de ficar dividindo com as pessoas? Ou será se é vaidade, se eu quero mostrar pras pessoas que eu tô dando pra que eles saibam que eu sou bom? Porque essa cobrança, tipo assim, será que o Carrinhos Mar é do bem? Será que isso é do mal? Às vezes, eu me pego fazendo doações, assim, pra provar pras pessoas que eu sou um cara do bem. Isso é muito cansativo. Sabe? É muito cansativo. E cada vez mais eu tô, assim, me esvaziando disso, porque, porra, eu sou do bem. Eu não preciso estar fazendo boas ações todos os dias pra provar isso, sabe? Mas é como se, tipo assim, não, não é merecimento. Então, se ele conquistou tudo isso, que ele vai ter que dividir, porque senão... Mas você se culpa por ter as coisas, não? Às vezes, sim. Às vezes, eu me culpo. Porque é muito foda você estar numa realidade como essa. Eu queria muito entrar no meu carro, blindado, de boa, passar por tanta gente aí, lascado, passando fome. Vendo tantas histórias e só passar direto e dizer assim, não é sobre mim. Total. Mas como que você faz isso? E, ao mesmo tempo, eu gosto... Eu sou vaidoso. Ao mesmo tempo, eu gosto de joia. Ao mesmo tempo, eu gosto de roupa cara. Ao mesmo tempo, eu gosto de viver aquilo que eu via na televisão, nos filmes, sabe? É um paradoxo ali, sabe? Então, eu fico... Caramba, eu era aquele cara ali, não era pobre daquele jeito, não era miserável. Porque minha mãe, mesmo sendo faxineira e meu pai carregador de feira, sempre me deram, né? Pelo menos, higiene, né? Sempre, meu pai dizia, você é pobre, mas é limpinho, e é sobre isso. Então, é muito difícil, porque todo dia é tipo, não, hoje eu estou maravilhoso com um terno de 50 mil reais, porque eu sou artista. E aí, você vai passando com o seu terno de 50 mil reais, aí você olha pro lado e tem crianças brincando ali num asfalto e assim, pedindo dinheiro. É um paradoxo, entendeu? É por isso que eu me culpo. Entendi. Não tem como você morar no Brasil e não se culpar por ter. Não tem como você morar no Brasil e não se culpar por ter.